Uma frase do Oscar Wilde que é, me curou para a crítica, que é genial, ele diz, toda crítica é uma autobiografia. Mas eu conheço bem uma geração, a minha geração é um pouco antes da minha, de apaixonados por cinema. Nós somos homens cordiais, no sentido de as relações pessoais acabam contando mais do que a formalidade da função. Quando eu boto um filme para concorrer, eu vou respeitar, se eu boto um filme, se eu jogo um filme, para as pessoas criticarem, tem que receber qualquer crítica, é o jogo. Eu acho que eu talvez seja o cara mais crítico em relação àquilo que eu fiz, sabe? Eu sou muito crítico, convivo mal com aquilo que eu fiz e com os erros que eu sei que eu fiz. Então a crítica às vezes me dá isso, entendeu? Eu esperava que o filme fosse ter um ou duas críticas e acabou tendo crítica de toda a imprensa do mundo. Eu acho que uma vantagem que eu tive nessa carreira de crítico, por essa coisa da internet ser minha única obrigação, é que no fundo eu posso decidir não escrever sobre alguns filmes. Até porque você filmou assim, não filmou a Sábio. Eu sei que eu tinha, sabe? Essa é a pior opinião possível.